E vou pedir mais um esforço. Acho que nesse mês, que falta daqui até o momento do julgamento, eu acho que seria muito importante a mobilização de todos, a dedicação de todos. Porque nós podemos reverter esse jogo. E para reverter esse jogo, faltam duas coisas. Falta esse sentimento que vem forte quando ele vem das ruas. E, óbvio, a consciência dos nossos senadores.